E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e nessa aula estaremos resolvendo a questão 160 da prova amarela do Enem de 2019, uma questão de matemática. Durante suas férias, oito amigos, dos quais dois são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar quatro duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por dois jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas quatro duplas? Então o que aconteceu? A gente aqui tem oito jogadores. Desses oito, dois são canhotos. E esses canhotos, eles não podem jogar juntos. Então a gente quer saber quantas formas diferentes a gente pode ter para os dois canhotos não jogarem juntos. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente a gente vai calcular quantos que a gente tem no total, quantas possibilidades a gente tem no total. Sabendo quantas possibilidades a gente tem no total, a gente calcula quantas possibilidades a gente tem com os canhotos. E depois a gente desconta e a gente vai saber quantas possibilidades a gente tem sem os canhotos. Então vamos lá, como que eu vou fazer isso? Vamos considerar o seguinte, vamos considerar que a gente tem aqui uma pessoa. Essa uma pessoa vai escolher uma outra pessoa para ser a dupla dela. Então quantas possibilidades ela tem para escolher a sua dupla? Sendo que ela está aqui e ela tem que escolher, dentre as outras que sobraram, ela tem que escolher uma. Ela tem sete possibilidades diferentes. Então a primeira pessoa tinha sete possibilidades de escolher a sua dupla. Como aqui a gente já teve duas pessoas e já tem a primeira dupla, sobrou seis pessoas. Uma pessoa menos uma daqui vai dar duas. Então oito menos duas sobra seis. Então das seis pessoas, uma vai escolher a sua dupla. Quantas possibilidades essa outra pessoa tem para escolher a sua dupla? Ela tem cinco possibilidades, porque ela é a sexta, então ela tem cinco pessoas para escolher. Então cinco. Então aqui eu tenho seis e o quinto. O quarto agora vai ter que escolher dentre os que sobraram a sua dupla. Então o quarto vai ter três pessoas para poder escolher. Beleza? Então o que acontece? O quarto escolheu o terceiro. O segundo vai ter quem para poder escolher? O segundo vai ter só mais uma pessoa. Então aqui a gente só tem uma possibilidade, porque só sobraram duas. Então aqui se eu multiplicar esses caras, eu vou ter um número total de possibilidades. Então sete vezes cinco é trinta e cinco. Trinta e cinco vezes três é cento e cinco. Então cento e cinco é o número total de possibilidades. Agora eu vou calcular quantas duplas a gente tem com os canhotos. Se eu colocar um canhoto aqui e um canhoto aqui, já foram duas pessoas. Então sobram só seis pessoas. Se sobrar seis pessoas, eu sei que é o mesmo esquema que está aqui. Então cinco, três e um. Porque se sobrou seis pessoas, o sexto tem cinco pessoas para escolher. Então o sexto escolheu o quinto. Sobra o quarto. O quarto tem três pessoas para escolher. Então o quarto escolhe o terceiro. Então sobra o segundo e o último. Então só cinco vezes três vezes um. Cinco vezes três vezes um é quinze. Então para eu saber quantas possibilidades de duplas a gente tem sem os canhotos, eu simplesmente pego o total, que é cento e cinco, menos quinze, que são as duplas com os dois canhotos juntos. Cento e cinco menos quinze vai dar noventa. Noventa possibilidades, que é exatamente a alternativa a ser. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários, que eu tentarei esclarecer o mais breve possível. Também peço para vocês que deixem seu like nesse vídeo. Assim vocês ajudem o canal a crescer cada vez mais e atingir mais pessoas. Também peço para vocês que se inscrevam e ativem as notificações, para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade e nenhuma notícia do meu canal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.